Boa noite a todos. Eu acho que foi, acima de tudo, além da vitória, uma grande partida do Grêmio. Uma grande partida do Grêmio, que eu digo no sentido de saber jogar uma Libertadores, serem malandros o tempo todo, serem inteligentes e competir. Nós viemos aqui hoje para competir contra o Rívio, porque, às vezes, só jogar, valorizar a posse de bola não é o suficiente, principalmente se tratando de Libertadores. Sabíamos que nós iríamos encontrar muitas dificuldades aqui, como encontramos, mas eu acho que, acima de tudo, a equipe se postou muito bem, desde o início do jogo. Tanto é que, no intervalo do jogo, já havia dado os parabéns pela equipe, pelo que a gente vinha fazendo, e eu acho que nós somos coroados, pelo que nós jogamos hoje aqui com o gol do Michel, onde nos dá uma pequena vantagem, mas uma pequena vantagem é sempre muito importante, se tratando de Libertadores. Hoje nós jogamos aqui contra o Rívio e, praticamente, contra umas 60, 65 mil pessoas. Lá nós vamos ter a nossa arena lotada com a torcida do Grêmio. vamos saber valorizar bem a partida que nós fizemos aqui. Já falei para os jogadores e não custa nada falar para vocês que alguém já vai me perguntar se o Grêmio está na próxima fase. Não, o Grêmio não está na outra fase. Temos um jogo muito difícil, mais 90 minutos para jogarmos contra o Rívio lá em Porto Alegre, mas não devemos menosprezar esse resultado nosso hoje aqui na Argentina. Renato, a montagem desse time, ela obedeceu também algumas necessidades que tu tivesse, pela falta de jogadores, pela concepção tática e estratégia para enfrentar o Rívio. Como é que foi, explica um pouco como é que foi a situação do Luan, ele teve no jogo e saiu, como é que foi a concepção desse time e a formação tática que inclui a figura do Michel que está aí do teu lado e para o qual depois eu quero fazer também uma pergunta, ou até já coloco para ele, como é que foi entrar nesse jogo e, quem sabe, consolidar um caminho que pode te levar a uma titularidade mais permanente. Mas como é que foi criar esse time para desenvolver o futebol que desenvolveu, Renato? Esse time já estava na minha cabeça desde o jogo contra o América, tanto é que o Michel está aqui no segundo tempo, falei para ele, perguntei como é que ele estava, se ele estava se comportando, se sentindo bem no jogo contra o América no segundo tempo e ele falou que estava muito bem, eu falei porque eu já estou pensando em você na próxima terça-feira lá contra o Rívio, então se você estiver cansado, estiver sentindo as pernas pesadas, você me fala que eu te tiro, porque você vai jogar na próxima terça-feira. Então na minha cabeça não tinha dúvida alguma. No domingo fechei os portões, treinamos a equipe, juntamente com o Michel, apesar de ele ter jogado no sábado. Eu sabia que o Luan tinha poucas chances de jogar, o Luan até que se recuperou, mas infelizmente ontem no treino ele sentiu uma outra lesão, e foi uma lesão muscular, e aí sim, aí ele ficou fora, porque a lesão muscular não tem a mínima chance de jogar. Mas a equipe que começou hoje, eu treinei durante 40, 50 minutos a equipe no último domingo, treinamos muito a bola parada, porque nós tínhamos uma equipe bastante alta, jogadores muito bons de cabeça, e sabíamos que nós íamos ter escanteios, íamos ter falta, e a gente tinha que tirar proveito disso. Então valeu pelo treinamento de domingo. E o Michel, o ano passado ele foi um jogador muito importante para a gente, nas nossas conquistas. Infelizmente, esse ano aqui ele sofreu algumas razões, mas voltou, voltou bem, voltou no momento certo. É um jogador que sempre nos ajudou, e pode ter certeza que vai continuar nos ajudando, não só pelo gol que ele fez hoje, mas pela importância dele na equipe. Então esse time que vocês viram hoje em campo, eu já tinha treinado desde o último domingo. Boa noite. Tu falou da importância, minha na equipe, eu acho que, não só eu, acho que todos os jogadores ali do elenco têm essa importância de, de quando a oportunidade chegar, a gente estar preparado. Foi o que aconteceu comigo, tive a oportunidade de jogar lá contra o América os 90 minutos, e aqui hoje, estar podendo ajudar o Grêmio com esse gol, com essa vitória, foi muito importante. Michel, você sabe que o River, quando tem a bola, quando sai de trás, sempre aparece na frente com muitos jogadores. E hoje você teve essa experiência, voltando ao time do Grêmio, tendo que cobrir tudo isso junto com seus companheiros. Como é que foi para você essa parte de defesa, não só chegar e jogar e fazer o gol, mas como é que você se sentiu sabendo que o River pressionaria? E para o Renato, dentro dessa vantagem que o Grêmio abriu hoje, o quão diferente você acha que vai ser o adversário, o River, no jogo lá em Porto Alegre, na próxima terça-feira? A gente sabia dessa pressão. A gente, o Renato foi bem claro no treinamento. Ele passou isso bem para a gente, que o River ia vir para cima. E a gente soube jogar, soube suportar essa pressão. Deixamos um pouco de lado aquele futebol bonito, que muitos dizem que o Grêmio vem jogando, mas o importante foi competir. E competindo a gente conseguiu a vitória. Bom, a maneira que o River vai jogar lá, ele vai continuar tendo o nosso respeito. Agora, o Grêmio tem a sua maneira de jogar. Apesar de hoje nós não termos jogado com dois jogadores importantíssimos no nosso esquema, que é o Luan e o Everton, mesmo assim a equipe se comportou muito bem. Então vamos aguardar o próximo jogo. Esperamos que a gente não perca mais nenhum jogador. Vamos ver se o Everton se recupera a tempo. Vamos ver as condições do Luan. Temos tempo pela frente. Temos o esporte ainda esse final de semana. E a partir do domingo eu começo a pensar no River. Mas independente de como o River vier jogar contra a gente lá, você sabe, na nossa casa, o Grêmio tem a sua maneira de jogar. E a gente não vai fugir muito das nossas características. Hoje fugimos um pouco devido aos problemas que nós tínhamos dois jogadores importantes, se tratando de River aqui. Mas mesmo assim, como já deu os parabéns para a minha equipe, o Grêmio soube competir, soube jogar mais do que nunca. Por isso que nós temos aqui vitoriosos com uma pequena vantagem. Mas essa pequena vantagem, ela é muito importante. Porque nós fizemos um gol fora de casa e não tomamos. Então a gente vai jogar, pode ter certeza, novamente, para vencer o River lá, esquecer essa pequena vantagem, começar a pensar nessa vantagem, se precisar, lá no final do jogo. Renato, boa noite. Aqui, tudo bem? Você falou já sobre o Everton e o Luan, são jogadores importantes que não estiveram aqui em Buenos Aires. Pela programação que vocês tinham, falando do Everton especificamente, na recuperação dele, você conversa com o departamento médico, você já contava, antes de vir para cá, com o Everton para o jogo da volta? E para o Luan, só se você pudesse dar um pouco mais de detalhes sobre essa lesão muscular, se foi na coxa ou se foi panturrilha, enfim. E se isso também dificulta um pouco mais, talvez, o retorno dele do que vocês estavam prevendo antes? É, o Luan, ele estava praticamente recuperado da lesão do pé. Infelizmente, ontem ele teve uma lesão muscular na coxa, e somente o exame, para a gente saber o grau da lesão dele. Ele ia fazer um exame aqui mesmo, hoje pela parte da manhã, mas ele estava com dores, então nós deixamos ele descansando, já que ele não ia ter condições de jogar mesmo. A mãe, ele chega lá, ele faz o exame, somente com o exame que a gente vai saber da dimensão da lesão, do estiramento dele. Quanto ao Everton, a resposta do Everton, se ele vai jogar ou não, é ele que vai nos dar. Ele tem trabalhado, tem feito os exercícios todos, tem feito o tratamento, mas é uma lesão muscular também. Então, depende dele, do dia a dia, da evolução, se ele conseguir fazer todos os exercícios, dar o pique, que tudo isso ele vai fazer em uma partida e não sente nada, ele vai estar à disposição, ele vai jogar, sem dúvida alguma. Agora, vai depender dele. Então, nós temos que ir com calma, com bastante inteligência também. O jogo é muito importante, mas nós sabemos que nós temos outros jogos importantes também, do Campeonato Brasileiro, ou, quem sabe, na outra fase da Libertadores também, a gente não pode arriscar um jogador se ele não tem 100% das condições, principalmente se tratando de estiramento, porque daqui a pouco ele pode voltar a sentir o queima, a substituição, e de repente a gente perde ele para o resto do ano. Renato, nas oitavas de final, antes do segundo jogo, aqui embaixo, aqui na frente, Renato, antes do segundo jogo contra o Estudiantes, o Grêmio passou um vídeo, enfim, trabalhou também esse lado psicológico e mental do grupo de jogadores. E hoje o Grêmio veio aqui para enfrentar um time gigante, um clube gigante, em Buenos Aires, num estádio tradicionalíssimo. Vocês também trabalharam essa parte, nesse sentido, algo parecido com o que foi feito contra os estudiantes, e que tipo de mensagem o Grêmio passa, tendo essa atuação que teve aqui no Monumental de Luiz? Bom, eu tenho quase que uma conversa diária sempre com o meu grupo, procuro falar muitas coisas para eles, aprendo muitas coisas também com o meu grupo, mas o importante é colocar em prática a experiência que eu tive durante quase 20 anos dentro do campo, principalmente jogando várias libertadores. A minha conversa com o grupo sempre é muito boa. O próprio grupo ontem teve uma conversa somente entre eles, hoje na pré-eleição tirei todo mundo, depois da pré-eleição para falar com o grupo. É importante, é importante nessas horas aqui conversar, deixar acima de tudo o pessoal tranquilo para jogar, passar muita confiança para eles. Taticamente, a minha equipe hoje foi perfeita. Então, essas coisas todas a gente conversa bastante, a gente troca ideias. Então, esse é o Grêmio. A mensagem que a gente passa é a mensagem que o Grêmio está aí e quer ser campeão da Libertadores, como o River quer, como o Boca quer, como o Palmeiras quer, mas o Grêmio já deu um passo importante hoje, conquistando essa vitória fora de casa. O Grêmio está na final? Não, o Grêmio não está na final. Mas você jogar contra o River, aqui em Buenos Aires, ele conseguiu essa vitória, ela é muito importante. Então, a mensagem que eu passo é, o Grêmio veio, sim, para brigar pelo título, desde o início da competição. Muita gente achava que o Grêmio, por ter sido campeão no passado, de repente não ia chegar. O Grêmio está aí, enfrentou um gigante, como o Grêmio também é um gigante, conseguimos essa pequena vantagem hoje aqui. Eu acho que o mais importante do que nunca agora é a nossa torcida, também, mais do que nunca, lotar a arena. Tem que quebrar o recorde daquele jogo contra o Atlético na China da Copa do Brasil. Tem que incentivar muita equipe, passar muita energia positiva, para a gente conseguir o nosso objetivo juntos. Porque o objetivo do torcedor é o objetivo do grupo. O objetivo do grupo é o objetivo do torcedor. De a gente passar para a próxima fase. Com a força da nossa torcida na arena, eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse objetivo. Renato, você falou em competir, e pelo menos o que nos pareceu, foi que um jogador simbolizou isso hoje. Eu falo do Walter Kahneman. Queria que você falasse da atuação dele, além da técnica, como ele conseguiu controlar as ações do River, e a ausência dele agora, pelo cartão, para o próximo jogo. É um dos líderes. O Kahneman, não só hoje, mas mais do que nunca hoje, foi um gigante. Falei isso para ele no vestiário. É a malandragem do jogador argentino. Ajudou bastante a raça. É um jogador que, antes do jogo, eu senti aquela energia muito positiva nele. É um jogador que, sem dúvida alguma, tem nos ajudado bastante. Em todo sentido, pela raça, pela dedicação, pela malandragem. E, infelizmente, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Ele até veio se explicar comigo no intervalo, no intervalo não, depois do jogo, o porquê que ele tomou aquele cartão, porque o adversário estava pressionando muito, ele estava falando bastante com o árbitro. Eu senti ainda no primeiro tempo que ele ia tomar aquele cartão, porque, realmente, ele estava comprando o barulho da equipe, né? Não estava deixando o juiz se criar muito juntamente com o River. É um jogador que, sem dúvida alguma, tem muitas qualidades. Muitas qualidades mesmo. Mas, como eu sempre falo para vocês, o jogador no grupo do Grêmio tem que estar preparado, porque pode aparecer o fornado para jogar a qualquer momento. Então, o jogador que vai substituir o Cane, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. Última pergunta. Rebando, boa noite. Queria perguntar-lhes se o nível da River hoje foi a onde vocês o quiserem levar a luchar muito, a sacá-lo do controle que tem habitualmente da pelota? E o que lhe preocupa de cara à revancha de o que pode fazer o River? A qualidade do River é indiscutível. O River tem jogadores muito técnicos, muito bons. Jogadores que sabem jogar uma Libertadores. Entendeu? A qualidade é muito grande, mas o Grêmio soube se comportar diante de um River. Nós sabíamos da qualidade do time do River. Por isso que eu falei para vocês hoje que o Grêmio deixou um pouquinho de lado aquele futebol que está todo mundo acostumado e competiu. Porque nós tínhamos mais que nunca que competimos contra o River pela qualidade dos jogadores do River. O que eu espero lá é o que eu falei. O Grêmio não está classificado como o Grêmio ganhou do River aqui. O River pode vencer o Grêmio lá. O River vai continuar tendo o nosso respeito. Só que agora a gente tem essa pequena vantagem e nós vamos jogar em frente à nossa torcida. Então, a gente vai jogar e vai competir novamente. Porque, contra uma equipe dessa do River, você precisa competir e muito. E, além do mais, nós não tivemos dois jogadores importantes da nossa equipe no jogo de hoje. Então, mais do que nunca, nós tínhamos que competir. Então, pelo que nós fizemos em campo, o River, volto a repetir, ele continua tendo o nosso respeito. Nós temos mais 90 minutos lá em Porto Alegre. E a gente vai jogar porque o nosso objetivo é jogar final. Como é o objetivo do River também. Então, temos mais 90 minutos pela frente. Vamos tentar buscar esse objetivo aí que é chegar na final da Libertadores. assim.